Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediários e hoje nós viemos falar sobre um assunto muito legal que vocês pedem muito que são os cursinhos online e em especial nós vamos falar aqui do Descomplica que é o mais novo parceiro do Vlog Mediários. Muitos de vocês perguntam pra gente se vale a pena fazer cursinho online e perguntam sobre qual é um bom cursinho pra se usar na internet, qual é confiável, tem um material legal e a gente vai falar então do Descomplica que é um dos que a gente mais confia desse ramo de cursinhos online e com essa parceria que a gente conseguiu, quem vai ganhar bastante são vocês, nossos seguidores aqui do canal e a gente conseguiu um cupom super legal pra dois cursos especiais do Descomplica assistam até o final do vídeo pra vocês saberem como conseguir esse desconto. Então muitas pessoas nos perguntam se vale a pena fazer um cursinho online, estudar em casa não pagar um cursinho presencial, o que a gente pensa disso? A nossa ideia é que a internet veio pra ajudar muitos estudantes de vestibular porque antigamente realmente só quem tinha dinheiro suficiente pra pagar um curso presencial um cursinho bom e tradicional que tinha algumas chances de passar nos cursos mais concorridos hoje com a internet isso mudou E além dessa acessibilidade que a internet nos promove, estudar em casa é muito legal pra você que quer fazer um cronograma bem personalizado então quando você lança a mão desses cursinhos que são em casa, por exemplo você tem maior possibilidade de fazer o seu horário como você preferir então você consegue fazer um cronograma que seja adequado com o seu tempo livre e além de tudo que você consiga fracionar ao longo do dia aulas e momentos de estudo porque muitas vezes quando você faz o cursinho presencial você obrigatoriamente vai ficar uma manhã inteira só assistindo a aula daí depois você teria a tarde de ir pra estudar ou o contrário quando você faz esse cursinho você consegue fazer um estudo muito mais dinâmico e aproveitar o ambiente da sua casa que pode ser acolhedor, mais confortável É claro que isso exige muita disciplina do aluno porque ele não vai ter aquele compromisso de sair de casa ir pra algum lugar pra ter as aulas mas nós acreditamos que quem está estudando pro vestibular seriamente que realmente quer passar, sabe a dificuldade que é passar num curso concorrido vai conseguir ter essa regularidade de estudar todos os dias seguir o cronograma que você se propor a fazer então quando você fecha um plano com um cursinho online, como o Descomplica você tem mais um reforço pra você seguir essa rotina de estudos e você tem um material muito bom à sua disposição e tem como tirar dúvidas, acessar conteúdos diferentes então é um recurso que ajuda muito os vestibulandos Como a maioria de vocês aí que anda pesquisando na internet já sabe o Descomplica é um dos pioneiros nesse ramo de cursinhos online e oferece uma gama de serviços muito bons eles têm professores muito bons, especializados em dar aulas didáticas e assim, bem dinâmicas pra vocês e eles também estudam bastante os vestibulares e os temas que mais caem pra fazer um conteúdo bem voltado pro vestibular e eles têm várias opções de curso que a gente vai falar mais pra frente pra que vocês estudem focados no vestibular que vocês mais querem se o Enem, se o vestibular de medicina e como nós temos um compromisso com a qualidade do ensino e dos produtos que nós oferecemos aqui no Vlog Mediários nossos parceiros nós quisemos conhecer como é a plataforma como são as videoaulas antes de mostrar pra vocês então nós gravamos uma demonstração do site só pra vocês poderem conhecer um pouco e vocês tirarem as dúvidas de como funciona então pessoal, agora nós vamos fazer uma demonstração de como funciona o site do Descomplica alguns aspectos da navegação aqui nós nos encontramos na página inicial de um dos cursos que o Descomplica oferece como vocês podem ver, o layout é muito bonito aqui estão as matérias, uma em cima da outra e alguns aspectos que eu gostaria de apontar, que são muito legais primeiro de tudo é que aqui nessa parte que está escrito guia vocês podem ver que tem um planejamento semanal então tem semana a semana aqui e algumas sugestões de temas que eles acham que seriam interessantes serem estudados em uma ordem específica então por exemplo se nós viermos aqui na semana 1 eles recomendam que em biologia você estude cadeias, pirâmides, ecologia tem alguns exercícios, origem da vida, enfim e aqui em física vai ter outras matérias, introdução cinemática, movimento uniforme e assim por diante e para quem é meio perdido, tem um pouco de dificuldade em decidir qual conteúdo estudar isso já é uma ótima sugestão aqui nesse curso, como vocês podem ver foi feito para durar o ano inteiro não quer dizer que vai ser assim na opção que você escolher vai depender do pacote que você fechar com Descomplica além disso, aqui se você vier em disciplinas você pode ver que tem a divisão de cada uma das matérias você pode escolher alguma delas vamos clicar em matemática e aqui já está todos os conteúdos divididos então se você quiser ver algum conteúdo específico e não lembrar em qual semana que foi dado você já pode vir aqui e já está a lista dos conteúdos em si então é outro jeito de você estudar você já vai pensando pontualmente qual matéria você quer isso é muito bom na hora de você querer revisar alguma coisa fica bem mais fácil de achar fora isso, tem algumas outras coisas que o Descomplica oferece dependendo do plano que você fechar por exemplo, redação redação você pode mandar redações que eles vão corrigir geralmente algumas por mês depende do plano daí vai ficar o histórico das redações as suas notas, etc e além disso, na maioria das aulas você vai encontrar exercícios sobre o conteúdo que está sendo dado então aqui você pode encontrar uma aba escrito material de apoio vai abrir uma nova aba com alguns exercícios e geralmente os exercícios vão ser resolvidos nas próprias aulas então você pode vir aqui que vai ter a resolução dos exercícios que eles propuserem então a gente realmente achou que é uma plataforma bem legal e bem organizada para quem quer começar a estudar para o vestibular e quer optar por estudar pela internet e em casa porque aqui já tem um planejamento legal, já tem aulas bem organizadas, existem exercícios e até plataformas de correção de redação e simulados então a gente achou bem interessante mostrar isso para vocês isso é fundamental porque muitas vezes a gente fica assistindo vídeos, a gente faz questões e não tem um retorno de um curso como esse e agora chegou a melhor parte desse vídeo que nós achamos que é o desconto que vocês têm usando o cupom exclusivo do Vlog Mediários então o Vlog Mediários conseguiu cupons de desconto para dois cursos específicos do Descomplica que é o Medicina Power e o Enem Power então para quem estiver focado nos vestibulares de medicina e quiser focar bastante para os vestibulares desse curso o recomendado seria fazer o Medicina Power e para isso vocês podem usar o cupom Mediários Medi já para quem estiver batalhando por uma vaga numa universidade federal principalmente que use o Enem nós recomendamos o curso Enem Power e vocês podem utilizar o cupom Mediários Enem e a gente viu que o desconto é muito bom vale super a pena vocês entrarem no site, darem uma pesquisada além de tudo porque o conteúdo desses cursos é bem específico e voltado para que você se prepare para essas provas aí a gente faz uma carinha assim ah, foi em preto e branco? não sei então é isso pessoal, esperamos que vocês consigam aproveitar essa oportunidade que o Blog Mediários em parceria com o Descomplica está oferecendo para vocês e nós esperamos então ajudar vocês a otimizar os estudos a ter um cronograma melhor, com conteúdos bem mais acessíveis então por fim conseguirem estudar de verdade e passarem no curso que vocês tanto querem então é isso pessoal, nós queríamos desejar ótimos estudos para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem com algum conteúdo aqui do vídeo podem mandar para a gente que nós iremos responder vocês não se esqueçam de se inscrever no canal para receber notificações de novos vídeos nos seguir nas redes sociais mandar cartas para a nossa caixa postal o vídeo de hoje foi esse e até a próxima pessoal